Personalizadas Compromisso 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 Desaparecer 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 Sensato 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 Dimite 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 Poucos 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 Barco 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 Emprestar 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 Escolher 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 Lábrão 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 Personalizadas Personalizadas Compromisso Compromisso Desaparecer Desaparecer Sensato Sensato Limite Limite Poucos Poucos Barco Barco Impostar Impostar Escolher Escolher Ladra-o Ladra-o Frango 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 Ganhar 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 Amigo Amigo Correspondência Amigo Correspondência Amigo Correspondência Amigo Correspondência Sabedoria 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 Cimeira 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 Voz 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 Separado 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 Maravilha 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 Apertar 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 Antigo 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 Frango Frango Ganhar Ganhar Amigo Amigo Correspondência Amigo Correspondência Sabedoria Sabedoria Cimeira 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 Voz 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 Separado Separado Maravilha 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 Apertar 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 Queimar, exceto, 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 espelho, espelho, espelho. Em vez, em vez, em vez, em vez, em vez, imperador, 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 facto, 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 exterior, 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 exterior. Molhado 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 Machucar 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 Turma CULTURA 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 Queimar Queimar 7 7 Espelho Espelho Em vez Em vez Emperador Emperador FACTO FACTO EXTERIOR EXTERIOR MOLHADO MOLHADO MACHUCAR MACHUCAR CULTURA CULTURA CURTÁTIL 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 TRATAR 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 AUMENTAR 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 ENTIRAR ENTIRAR Enterrar Enterrar Túmulo 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 Moeda 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 Ainda 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 Distância 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 Portátil Portátil Ou Ou Tratar Tratar Discurso 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 Aumentar 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 Enterrar Enterrar Túmulo 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 Tumulo Mueva 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 Ainda 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 Distância 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 dentro 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 evita 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 biblioteca 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 estrangeiro 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 trem 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 preencher 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 asa Aza 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 Clássico 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 Banhar 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 Lugar em algum Lugar em algum Lugar em algum Lugar em algum Dentro Dentro Evita Evita Biblioteca Biblioteca Estrangeiro Estrangeiro Trem Trem Preencher Preencher Asa Aza Clássico 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 Banheiro 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 Lugar em algum Lugar em algum Aeroporto 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 Braço 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 Tribunal 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 Milhão 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 Costa 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 Conquistar 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 Estátua 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 Metrol 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 Picante 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 Recusar 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 Aeroporto 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 Braço 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 Tribunal Tribunal Milhão 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 Costa 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 Conquistar 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 Estátua 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 Ampeão Metabol Picante Picante Recusar Recusar Castanho 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 Assento 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 Mergulho 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 Nervoso 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 Mistério 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 Envergonhado 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 Honesto 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 Capacete 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 liberta Advogado 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 Limora 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 Límora Demora Castanho Castanho Assento Assento Mergulho Mergulho Nervoso Nervoso Mistério Mistério Envergonhado Envergonhado Honesto Capacete Capacete Advogado Advogado Demora Demora Sobre 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 Seguem 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 Troca 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 Vieta 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 Zazu 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 Chorar 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 Importa 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 Faço 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 provista 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 menos 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 sobre sobre cego cego troca troca dieta dieta desejo desejo chorar chorar importam importam faço faço provista provista menos 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 Sujo Sujo Bonito Petinho Alongo 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 Fim 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 Humano 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 Membro Membro Deus 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 Honestidade 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 Contagem Sujo Sujo Bonito Bonito Petinho Petinho Ao longo Ao longo Fim Fim Humano Humano Membro Membro Deus Deus Honestidade Honestidade Contagem Contagem Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Futuro 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 Ciaria 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 Toque toc 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 show 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 é baixar táx, táx se Taxa Pavimentar 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 Início 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 Avenida 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 Assim sendo Assim sendo Futuro Futuro Ciaria Ciaria Toque Toque Chão Abaixar 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 Taxa Taxa Pavimentar Pavimentar Início 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 Avenida 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 Alma 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 Condutor 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 Oriental 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 Father 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Nuvem 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 Treinador 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 Lixo 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 Entrar em erupção 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 Desastre 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 Alma Alma Condutor Condutor Oriental Oriental Fada Fada Dumadeira Dumadeira Nuvem Treinador Treinador Lixo Lixo Entrar em erupção Entrar em erupção Desastre Desastre Tijolo 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 Multidão 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 Formato 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 Telefone 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 Cansado 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 Framenta Framenta ferramenta ferramenta arma de fogo arma de fogo arma de fogo arma de fogo suponha 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 completo 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 sempre 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 tijolo tijolo multidão 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 formato formato telefone 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 cansado cansado ferramenta ferramenta arma arma de fogo 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 Sempre. Amado. 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 Silêncio. 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 Colhaita. 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 Científico. 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 Gordura. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Oceano. 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 Perderes. 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 Sul. 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 Frase. 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 Amado. Amado. Silêncio. Silêncio. Colhaita. Colhaita. Científico. 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 Oceano Perder Perder Sul Sul Frase Frase Perceber 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 Tráfego 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 Em direção Em direção Em direção Em direção Em direção Adormecido 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 Lápis 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 Sucar 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 Alegre 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 Pacífico 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 Tambor 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 Val 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 Perceber Perceber Tráfego Tráfego Em direção a Em direção a Adormecido Adormecido Lápis Lápis Chocar Chocar Alegre Alegre Pacífico 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 Tambor Tambor Vale Val Val Espero 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 Já 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 Média 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 pipoca 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 amizade 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 tecnologia 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 problema 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 ovelha 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 bateria 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 espero espero já já média média pipoca pipoca amizade 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 tecnologia 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 problema problema ovelha 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 a bateria bateria ter ou nunca de tudo único preocupações LIKE ou ou Oil Músico 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 Valioso 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 Vriente 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 Direção 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 Urama 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 Realizar 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 Guia 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 Excelente 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 Reunião 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 Feio 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 Músico 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 Valioso Valioso Vriente Brilhante 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 Direção 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 Programa Programa Realizar 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 Guia 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 Excelente 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 Reunião Reunião Feio Feio Explicar 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 Experiência 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 Roubar 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 Comunicação 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 Piena 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 Torr 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Apreciar 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 Desolado Explicar Explicar Experiência Experiência Roubar Roubar Comunicação Comunicação Pena Pena Torre Torre A Floresta A Floresta Apreciar Apreciar Verifica Verifica Desolado Desolado Permitir Permitires 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 Cavalo 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 Perfeito 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 Remo 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 Continuar 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 Perigo Pargar 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 Cobertura 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 Avião 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 Baixo 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 Movimento 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 Cavalo Cavalo Perfeito Perfeito Remo Remo Continuar Continuar Pargar Pargar Cobertura 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 Movimento Verdadeiramente 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Agradável 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 Porcento 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 Assar 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 Metade 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 Escova 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 Mundo 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 Crescimento 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 Ciclo 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Local na rede internet Local na rede internet Agradável Agradável Porcento Porcento Açar Metade Metade Escova Escova Mundo Mundo Crescimento Crescimento Ciclo 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 Destruir 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 Mar De repente De repente De repente De repente Respirar 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 Acreditam 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 Convite 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 Paul 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 Grez 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 Mentira 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 Objeto Objeto Destruir Destruir Mar Mar De repente De repente Respirar Respirar Acreditam Acreditam Convite Convite Polo Polo Greve Mentira 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 Clima 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 Geral 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 Lida 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 Entra 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 Rápido 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 Fonte 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 Uivo 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 Coro 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 Estragar 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 A medida A medida Clima Clima Geral Geral Lida Lida Entre 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 Rápido 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 Fonte 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 Coro Coro Estragar 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 A medida A medida Incrível 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 Perfeito 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 Longe 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 Bandera 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 Temperatura 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 Chantar 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 Portão 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 Sentido 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 Conduzir 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 Incrível Incrível Conto Conto Perfeito 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 Longe 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 Bandeira 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 Temperatura 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 Chantar 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 Portão 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 Sentido 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 Conduzir 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 Causa 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 Milha 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 Fertil 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 Semiante 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 Rapidez 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 Sino 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 Pia. 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 Causa. Causa. Milha. Milha. Fertil. Semelhante. Semelhante. Rapidez. Rapidez. Sino. 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 Pavaria. Pavaria. Sincer. Sincer. Produzir. Produzir. Pia. Pia. Dificilmente. 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 Fundição. 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 Tempestade. 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 Título. 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 ARIEN LIXO 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 SISTEMA 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 DIFERENSA 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 ESCRITÓRIO 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 DIFICILMENTE 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 Fundição Fundição Tempestade Tempestade Título Título Poder Poder Ária Ária Lixo Lixo Sistema Sistema Diferença Escritorio 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 Cinza 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 Sistema Slitario Slitario Etoile 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 Esforço 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 Caro 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 Imenso Ventilador 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 Trimestre Trimestre Cinza Cinza Pote Pote Solitário Solitário Atual Esforço Esforço Caro Caro Imenso Imenso Ventilador Ventilador Vento Vento Opinião 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 Quadrinho 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 Visão 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 Shatiap 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 Todo 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 Descobrir 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 Inteligente 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 Sorte 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 Pressione 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 Senhor 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 Opinião Opinião Quadrinho Quadrinho Visão Visão Chateado Chateado Todo Todo Descobrir Descobrir Inteligente 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 Sorte Sorte Pressione 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 Senhor Senhor Abaixo 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 Pato 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 Mordida 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 Máquina 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 Teatro 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 Chuva 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 Largo 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 Enquanto 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 Fantasma 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 Abaixo Abaixo Pato Pato Mordida Mordida No Exterior No Exterior No Exterior Máquina Máquina Teatro 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 Chuva 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 Largo Largo Enquanto 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 Fantasma 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 Inundar 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 Paciente 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 Estação 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 Subir 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 Poluir-se Poluir 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 Apesar 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 Proteger Deficiente Impressionante 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 Prisão Inundar Inundar Paciente Paciente Estação Estação Subir Poluir 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 Apesar 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 Proteger Proteger Deficiente Deficiente Impressionante 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 Prisão 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 Orar 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 Aparece 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 Instructor 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 Reciclar 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 Experimentar 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 Sinto-as 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 Perdoar 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 Cuidado 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 Cérebro 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 Orar Orar Parece Parece Retorna 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 Experimentar Simples Simples Perdoar Perdoar Cuidado 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 Cérebro 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 Custo 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 Salve 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 Efeito 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 Aja 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 Haja Aguarde 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 Linha 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 Operação 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 Pintura 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 Falhou 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 NACIONAL 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 CUSTO Custo Salve Salve Efeito Efeito Haja Haja Aguarde Aguarde Linha Linha Operação Operação Pintura Pintura Falhou Falhou Nacional Nacional Cumprimentar 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 Concurso 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 Liberdade 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 Nem 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 Bastar 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 Especial 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 Rocha 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 Ciúmes 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 Decidir Certamente 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 Cumprimentar Cumprimentar Concurso Concurso Liberdade Liberdade Nem Nem Pastar Pastar Especial Especial Rocha Rocha Ciúmes Ciúmes Decidir Decidir Certamente 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 Difícil 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 Enganação 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 Colega Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Desde a Desde a Desde a Desde a Saltar 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 Século 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 Propósito 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 Tornar-se 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 Acidente 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 Tormor de terra Tormor de terra Tormor de terra Tormor de terra Difícil Difícil Enganação Enganação Colega de classe Colega de classe Desde a Desde a Saltar 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 Século Século Propósito Propósito Tornar-se 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 Acidente Acidente Tremor de terra Tremor de terra Caridade 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 vidro 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 estilo 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 truque 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 serias 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 curso 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 relatório 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 calma 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro caridade 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 carteira carteira vidro vidro Estilo Estilo Truque Truque Serias Serias Curso Relatório Relatório Calma Calma Com um ouro Com um ouro Vencimento 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 Jato 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 Dinheiro 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 Partem 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 Mente 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 Batida 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 Corredor 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 Guerra 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 Cortina 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 Café 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 Vencimento Vencimento Jato Jato Dinheiro Dinheiro Partem Partem Mente Mente Batida 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 Corredor Corredor Guerra 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 Cortina Cortina Cartina Café 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 Cartão Cartão-Pestal Construtores Além de Cruz 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 Empurrados 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 Terra 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 Pared 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 Arrezo 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 Tesouro Juiz 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 Construtores 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 Terra Terra Pared Pared Rezo Rezo Tesouro Juiz Juiz Energia 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 Ocidental 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 Presente 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Língua 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 Clômetro 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 Calendário 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 Aconselhar 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 Organização 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 Energia Energia Ocidental Ocidental Culpa Culpa Presente Presente A qualquer momento A qualquer momento Língua Língua Clômetro Clômetro Calendário Calendário Aconselhar Aconselhar Organização Organização Borda 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 Voar 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 Tipo 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 Ir Dirigir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Cavalheiro 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 Rota 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 Resultado 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 Através da Através da Através da Através da Através da Ficção 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 Borda Borda Voar 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 Tipo Tipo Dirigir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Cavalheiro Cavalheiro Roda 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 Resultado 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 Através da Através da Através da Ficção 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 Rapidamente 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 Sugerir 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 Capitão 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 Golpe 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 Cintilação 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 Cinzento 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 Lento 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 Prata 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 Proprietário 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 Coração 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 Rapidamente Rapidamente Sugerir Sugerir Capitão Capitão Golpe Golpe Cintilação Cintilação Cinzento Cinzento Lento 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 Prata Prata Proprietário Proprietário Coração Coração Monstro 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 fresco 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 cadeia 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 cinto 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 tradicional 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 independência 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 pesado 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 nível 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 risco biscoito 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 Ávido 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 Monstro Monstro Fresco Cadeia Cinto Cinto Tradicional Tradicional Independência Independência Pesado Pesado Nível Nível Biscoito Biscoito Ávido Ávido Cinto 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 Cinto